Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência com a coloração natucor e por que eu resolvi usar o natucor ao invés de usar outras colorações que tem por aí que também são sem amônia. Primeiro, gente, é porque eu tenho muita alergia a qualquer coloração e eu comecei a perceber que eu tinha alergia às colorações mais claras, tipo 6, eu usei muito 6.0 por muito tempo no meu cabelo louro escuro, eu usei os castanhos, mas eu tinha muita alergia. Daí eu mudei para a coloração preta e nesse tempo que eu mudei para a coloração preta, eu ainda usava a coloração com amônia e água oxigenada, mas eu percebi que diminuiu um pouco a coceira o preto, só que ainda dava coceira. Aí eu fui, mudei para o tonalizante, ele até cobria os fios brancos, mas também continuava aquela coceirinha. Daí eu fui e mudei para o natucor. Por que que eu não mudei para o natucor? Que aqui fala que é sem chumbo, sem amônia e sem água oxigenada. Então eu fui e mudei para fazer um teste se ia me dar alergia ou não e se também ia cobrir os fios brancos, porque eu uso coloração para cobrir os fios brancos. E também eu queria saber se dava muito ressecamento, porque o preto a gente sabe que resseca muito o cabelo. E qual foi o resultado? Cobriu os brancos? Cobriu, no dia ficou tudo ok. Hoje já faz acho que uns cinco dias, desde que eu lavei a primeira vez a cabeça no dia da coloração, não saiu a coloração, os fios brancos continuaram. Aí eu já fiz um segundo tratamento depois disso e eu já achei sim que aqui na frente já tem os fios brancos. Não sei se vai dar para ver na câmera e aqui no meio também já tem uns que estão ficando meio marronzinhos. Então sai bem rápido. O resultado é bom, mas sai muito rápido. Só que eu senti que também que deu uma coceirinha. Aqui em cima então, aqui feriu sem coçar. Começou a sair aquela aguinha de inflamação sem coçar e aqui dos lados, aqui por baixo, deu muita coceira. Aqui deu muita coceira porque eu acho que por causa do calor, aqui ficou pior, porque tem muito cabelo aqui e deve ter derretido e entrado nos poros. Mas não foi desesperadora a coceira como era das outras colorações. Eu já usei coloração que eu tive que levantar de madrugada para lavar o cabelo, porque eu coçou tanto e mesmo tomando antialérgico a coceira não parava. Eu tive que lavar cinco vezes com shampoo anti-resíduo de madrugada. O cabelo virou uma palha e saiu toda a coloração da raiz. Quanto ao ressecamento, no dia ficou muito ressecado. Eu fiz nutrição no dia da coloração, assim mesmo o cabelo ficou assim opaco e um pouco ressecado. Na raiz, como tá sem progressiva, eu achei que ainda ficou assim, ó, bem ressecado. A gente puxa, o cabelo fica bem ressecado ainda. Aqui nas pontas eu achei que já ficou melhor, porque eu já fiz nutrição de novo essa semana com essa máscara aqui, ó. A última vez que eu fiz foi com essa máscara aqui e eu achei que agora devolveu mais a maleabilidade do fio. Então, gente, é uma coloração que dá um ressecamentozinho muito forte. Dá um ressecamento muito forte mesmo, mas dá pra reverter com o uso de nutrição. Mas, esquecendo essa parte do ressecamento, eu adorei, porque ela é muito barato. Então, o custo-benefício é ótimo. A gente não tá em tempos pra gastar muito, né, gente? A última coloração que eu usei no meu cabelo, o último tonalizante, ele custava R$27,00. E essa coloração aqui, ela custou menos de R$7,00. Então, eu vou ficar com ela, porque a outra também dava coceira e ressecava. A coceira da outra era pior e o ressecamento era o mesmo. Então, minha filha, o custo-benefício dessa aqui é perfeito. É esse, na tua cor aqui que eu tô usando, esse tonalizante aqui, de... com extrato de rosa negra. É... eu nem sabia que existia rosa negra, gente. É... com extrato de rosa negra. Eu gostei. Também tem um... acho que é Jamelão, que também é preto. E tem o preto azulado, do Natucor, se eu não me engano. Mas eu preferi essa daqui. Eu gostei. Resseca, resseca. Mas qual a coloração que não resseca o cabelo? E ela é bem baratinho, ela é vegana, não testada em animais. Então, é uma coloração muito boa, gente. Se você tiver que usar, não fica com medo do ressecamento. Eu vou ensinar aqui no canal como tirar o ressecamento de coloração. Do meu cabelo já saiu bastante. Tem gente que reclama do ressecamento, mas tem como reverter o ressecamento de coloração. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. Tchau, tchau.